o ato eu sou lá de oliver bom o que vocês estão vendo aqui é um vídeo eu já vi pelo menos quatro vídeos da comunidade do blender que falam sobre o blender 2.81 e o 2.81 acaba de ser atualizado ok então vocês vão perguntar cara mas o que tem no 2.81 vejam como eu sempre digo é pra mim na última limpeza que eu deixei o 2.79 o 2.80 release 3 3 que eles estão falando que é o é o é o software mais acabado e o 2.1 ainda está em fase beta ok então ele é só um teste então uma das coisas que eu quis fazer a primeira delas é entender uma coisa simples vejam eu estou chamando o então salmando a nossa bonequinha no blender ok no no blender 2.81 e uma das coisas que eu queria saber é uma vez salvo isso aqui sei vez ok ele tem um esquema novo de salvar aqui sei vez blender 2.1 se eu conseguiria abrir no 2.80 porque isso é uma coisa importante é talvez em algum momento do desenvolvimento do blender 2.81 a gente simplesmente não possa mais salvar é neste vídeo aqui ele está falando especificamente de alguns incrementos que foram feitos no nos nodes ok the future nodes ok que já não podem mais ser utilizadas entre os cycles e o ivy ok então aos pouquinhos eles vão começar a separar os dois renderizadores porque é devido às especificidades de cada um não vale a pena você por exemplo eles vão é tentar todos os vão tentar a atualização do ivy o ivy parece que é o caminho e o como vocês podem ver aqui tá o 2.81 no blender 2.80 e funciona ou seja os modelos ainda estão seguindo uma determinada integridade bom o que que a gente tem que fazer aqui há algumas coisas que eu por exemplo no estúdio eu tenho estúdio aqui vou dar um delete a light vou dar um delete câmera delete e o próprio estúdio vou dar um delete o que que eu eu tenho aqui eu tenho eu tenho a trice separada eu já fiz o gerenciamento dela coloquei os o novo por sinal não tá aqui cadê o novo a tá aqui sim tá aqui desculpa tá aqui atrás bom o novo material nela ok é eu queria entender como é que funciona bom a primeira dúvida que que tá resolvida aqui é quanto a integridade dos modelos do 2.81 aí vocês vão perguntar mas qual é a diferença em trabalhar com um e outro o blender 2.81 que é este aqui não aparentemente de canvas não tem diferença nenhuma entre um e outro mas ele tem diferenças expressivas no yudin ou seja a possibilidade de trabalhar com mapas múltiplos para o mesmo objeto isto vai ser particularmente importante para nossa bonequinha nossa bonequinha trabalha com o yudin e o blender não tinha isso nós vamos ter que estudar um jeito de fazer esse upgrade aqui e ver como é que isso funciona isso é uma outra coisa a outra eu mostrei a vocês um vídeo recente ao denoise ok é o aqui a confusão é grande né antes se eu tô no blender 2.81 ou no 2.80 enfim eu queria entender isso ok e uma das coisas que eu queria entender também é o seguinte eu ainda não sinceramente ainda não entendi o seguinte estando esses objetos como vocês podem ver associados a um pose ok eles estão fazem parte de um de um um rig ok é muito possível que eu tenha problemas porque os eixos eles vão lá para baixo ok não sei dizer para vocês exatamente ainda vejam essa parte aqui se shoulder está aqui vamos ver se o gadgets eu tô com um shoulder shoulder aqui ok eu tenho muito provavelmente bom não sei vejam eu não consegui resolver um problema até agora agora que é o seguinte se eu vier aqui sem é origem origem para o surface veja me parece que a origem do objeto tá aqui se eu der um rotate veja me parece que é isso este aqui não se eu dou um rotate veja a origem tá lá na origem do esqueleto lá embaixo ok então guardem que os dois shoulders aqui do 2.1 eles estão equivocados ok muito bem o que que eu vou fazer aqui eu não tenho mais nem nada na só tenho triste na collection vou dar um file export export fbx e vocês vão ver que vai dar errado ok eu só tô me preparando vejam duas coisas que a gente tem que ter eu eu tô demorando na verdade para começar eu acredito que para vai ser até fácil relativamente fácil vamos dizer assim você trabalhar a parte de pintura que a parte de pintura no substance painter eu vou ter uma determinada mentoria agora preparar o modelo para isso aqui são elas a diabo que não salva ah foi bom mostrar para vocês vejam quando sobra espaço aqui na minha no meu na minha barra superior aparece o import o export que é o gol bi que foi instalado e isto significa que nós estamos no no blender 2.8 0 3 release 3 porque se eu tivesse aqui no 2.8 1 o para salvar aqui seria diferente ok file se eu dou um export aqui fbx vejam aqui o processo eu não sei citar diferente ou se é diferente mas enfim é o esquema o browser aqui do 281 me parece um pouco diferente do browser do 2.8 0 bom feito isto vocês não precisam fazer o que eu vou fazer agora nem precisam reclamar comigo de eu fazer o que eu estou fazendo é eu tô vindo ao aqui é triste chico blanda aqui né triste eu já tô no sétimo mas que vito isso aqui né deixa eu ver uma coisa tá onde eu salvei falham é esse aqui preciso export fbx eu estou no lei de rana trice chico fbx aqui muito esquisito isso aqui o meio de brana tu vamos fechar isso aqui descartar porque eu tô achando estranho porque eu tenho esses outros pontos aqui na mão e se cheque eu não tô vendo isso aqui bom só que é um blender um não é um bom vamos lá de novo trice blender fbx puf muito provavelmente vai dar errado vamos ver se vai dar errado e vou explicar no que vai dar errado bom o que que eu preciso fazer relembrando eu preciso ajustar o modelo adequadamente depois eu vou precisar ajustar ajustar as eudins ou seja as texturas por último está errado como eu previa que que aconteceu vejam eu não consigo apesar de ter mexido é nos eixos do objeto aqui veja o objeto continua errado é continua uma uma diferença que gritante de posicionamento dos objetos aqui ok bom eu sabia que isso ia acontecer eu só tava testando uma das maneiras isso aqui é minha maneira de trabalhar ok é o que que eu faço eu costumo ir ao cinema for de que tem um melhor gerenciamento como eu já expliquei e vou ajustar porque o que que vai acontecer ao levar ao substance painter como eu estou pretendendo file new select vamos lá a gente tem o trice fbx blend ok quando eu chamá-lo e vai acontecer o que vocês já viram no cinema for de só que aqui é muito mais demorado de você descobrir que olha tá tudo errado porque está tudo errado aí já não sei aí você tá me perguntando coisas muito difíceis ok então parte do do meu material está no lugar certo e parte veio parar aqui em geral que que tá errado são os gadgets da nossa bonequinha e a roupa quase todos os gadgets estão nos lugares errados ok e nós vamos precisar descobrir porque isso tá acontecendo bom há uma série de coisas talvez como eu expliquei pra vocês esses sejam os piores vídeos que são os vídeos que eu vou usar para explicar como é que você cria isso aqui só que tem o seguinte pintar você tem vídeo para tudo quanto é lado que ensina como pintar no substance painter como trazer um modelo acertado não tem vídeo nenhum ok então vocês podem dizer assim ah mas que coisa chata que você tá fazendo é é chato mas isso aqui vai garantir o teu trabalho no futuro vejam como tá tudo junto e misturado aqui shoulders um skin tudo tudo é uma baderna aqui ok é uma externa ou seja a ele criou o jeans da cabeça dele ok muito ruins por sinal ok tudo junto tudo trepado tudo sem informação isso aqui eu deveria garantir que essa informação veja veja o seguinte o zíper tá num lugar e o o degra tá em outro lugar porque porque isto aqui tá relacionado ao mapa cordé rosa aqui este mapa aqui e é o branco tá relacionado ao ao zíper então o o material é ele está me mostrando fazendo os shaders de acordo com os lugares onde a superfície onde ela foi aplicado ok então eu tenho branco light eu tenho esparsadamente ou seja o ideal seria que nós não tivéssemos esse tipo de bagunça que isso aqui literalmente é uma bagunça que que ele tá fazendo por falta de endereçamento por falta de e aí de ele tá colocando como se fossem e o jeans né texturas diferentes ele está colocando os materiais e isso não funciona bom nós vamos continuar nos próximos vídeos a tentar qualizar isso aí por enquanto é isso aí nos nos vemos no próximo vídeo